Olá amigos, tudo bem com vocês? A receita que eu vou trazer para vocês hoje é uma abóbora, ela se chama cabochá. Muitos conhecem como abóbora japonesa, tá? Eu vou mostrar para vocês o jeito que eu faço. Vamos à receita? Eu tenho aqui mais ou menos a metade de uma abóbora cabochá cortada em quadradinho. Eu tenho aqui três gomos de linguiça, eu fervi ela e cortei ela bem fininha. Vamos começar preparando a nossa abóbora. Nós vamos colocar em uma panela um pouco de óleo. Aqui eu tenho alho amassado com sal, tá? Mais ou menos uma colher de sopa. E aí nós vamos fritar esse alho. Bem fritinho, tá? Eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhuma de nossas receitas, das nossas presepadas aqui pelo canal, tá? Vamos misturar. E vamos aqui dourar o nosso alho. Para ele ficar bem douradinho. Nosso alho já está bem douradinho. Aí nós vamos acrescentar a nossa abóbora. Vamos misturar bem. E vamos acrescentar água até que cubra ela. Aqui a gente vai deixar ela estar cozinhando, tá? E vamos preparar a nossa linguiça. Eu peguei aqui a minha frigideirinha velha de guerra. Vamos colocar um pouco de óleo nela. E vamos acrescentar a nossa linguiça. Ela já está fervida, tá? E cortada bem fininha. Aqui nós vamos dar uma fritada, uma selada nela, né? Como ela está branquinha, ó. A gente vai dar uma selada nela aqui. Que ela depois vai para dentro da nossa cabocchale. A nossa linguiça já está bem seladinha. Nós vamos desligar e reservar ela. Agora nós vamos dar uma temperadinha na nossa cabocchá. Vocês lembram que aqui só tem alho e óleo. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino. Uma colherzinha de chá de açúcar. Isso mesmo, açúcar. Vocês vão ver como vai dar um sabor bem especial aqui a nossa cabocchá. E vamos deixar aqui ela cozinhar. Bem, a nossa cabocchá, ela já está quase cozida. Eu vou acrescentar aqui a minha linguiça. E vamos misturar. Essa linguiça que eu estou usando, pessoal, é a toscana da Aurora, tá? Vamos misturar e deixar ela terminar de cozinhar. Bem, a nossa cabocchá já está cozida. Eu vou estar colocando... Aqui, pessoal, eu congelo, olha, a cebolinha. Vou estar colocando uma colher de cebolinha. E também vou estar colocando... Um pouco de coentro. Tudo congelado, olha. Agora, nós vamos misturar. E está pronta a nossa cabocchá. Bem, eu vou estar colocando a nossa cabocchá na travessa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau! 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 Tchau!